Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Começando aqui esse vlog com vocês agora, eu hoje, como eu disse pra vocês, o dia que eu fosse lá comprar as portas e janelas pra casa, nova, né? Eu levaria vocês comigo, né? Então, hoje chegou o dia, vamos lá comprar? Só que antes de sair, eu quero responder umas perguntinhas aqui. Quero responder umas dúvidas que ficaram dos dois vídeos anteriores aí que eu postei. Então, vou responder pra vocês primeiro, né? Responder algumas perguntas que eu não respondi lá nos comentários, porque eram mais complexas, assim, pra responder. Vou conversar com vocês agora, vou responder tudo e depois nós vamos lá. E lá eu mostro pra vocês o que eu consegui mostrar, tá bom? Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela. Sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? E é isso. Bom, gente, então, antes vamos começar aqui respondendo as perguntinhas, né? Eu vou responder algumas perguntinhas aqui, porque nos comentários tem coisas que ficam, né, mais complexos pra explicar pra vocês. Então, toda vez que eu postar um vídeo de diário de obra, eu vou vendo as perguntinhas que foram nos vídeos anteriores e tentando responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Esse daqui, hoje foram as perguntas dos últimos dois vídeos aí que eu coloquei sobre a obra, né? Então, eu até fiz aqui, ó, uma colinha pra poder responder pra vocês. Eu vou começar respondendo a pergunta da Maria Aparecida. Ela perguntou se lá na roça tem água e luz. É, lá tem luz, né? Mas a água em Canadá não tem. A água lá é poço artesiano ou cisterna, né, no caso. Não tem água da Copasa, não, tá bom? A Girlene. A Girlene perguntou se essa casa que eu moro é alugada ou se é minha. Não, a casa é minha, tá bom? Minha e da minha família, claro, né? Casa própria, no caso, tá, Girlene? A Vanusa perguntou por que você vai mudar. Pra quem não sabe, né, tem até vídeo aí atrás, eu sempre quis morar na roça. Na verdade, eu venho da roça, né? Eu morei na roça até uns 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Então, me mudei, né? Morava lá pro lado do Vale do Jequitinhonha. Tinha o Flotone, pra aquelas lados de lá. E me mudei pra Belo Horizonte e tô morando em Belo Horizonte, região metropolitana, já há um tempo aí. Uns 30 anos, talvez, né? Aí surgiu essa oportunidade, né, de a gente, de novo, conseguir comprar um terreninho ali na roça. Aí eu falei, ah, vou querer sim, meu marido quis também, né? Porque, assim, a gente já vinha conversando sobre isso há um tempo e tudo. Aí chegou agora, né, as coisas acontecem na hora que tem que ser, né? Deus sabe de tudo, a hora certa pra tudo. Então, surgiu a oportunidade e tanto eu quanto ele e o Rian, enfim, estávamos todos de acordo. Vamos lá, então, agora vamos fazer isso sim. Vamos construir, compramos, né, o terreninho lá. Vamos construir lá, estamos já construindo. E, assim que der, vamos nos mudar pra lá sim, tá bom? A Antônia perguntou, é pertinho da cidade? É pertinho da cidade de lá mesmo, né? De Pirapama, no caso, que eu vou morar na roça, mas a cidade principal lá, no caso, é a cidade de Pirapama. Então, é menos de 10 quilômetros da cidade, né? Da cidadezinha. Um dia que eu for lá, eu vou tentar ir na cidadezinha lá e mostro pra vocês, porque eu fico antes da cidade, sabe? Por isso que eu não mostrei ainda. Porque, normalmente, quando eu vou lá, a BR vai embora pro centro, né? E eu entro antes de chegar no centro. Mas, um dia que eu for lá, eu vou tentar mostrar pra vocês lá no centro. Um pouquinho lá, pra vocês verem como é. E fica a um pouco mais de duas horas, depende do trânsito, né? A um pouco mais de duas horas aqui, da onde eu moro, no caso, que é Vespasiano, tá bom? Minas Gerais. A Maria do Rosário, Maria Rosário, perguntou, por que optou por morar lá? Ah, eu, acho que essa pergunta até já ficou aí, né? Na resposta do anterior, mas, assim, eu acho que mudar de áreas mesmo, né? Porque eu não sou uma pessoa muito, como eu vou dizer, pra dar ladeira, né? Não sou de sair, assim, pra ficar. É o meu negócio, mas eu ficar dentro de casa mesmo. Então, lá, eu acho que vai ser muito legal morar lá. Eu não sei, né? Tô com essa expectativa, tô com essa esperança. E optei por morar lá só mesmo pra mudar de áreas, eu acho, né? Apareceu a oportunidade, que eu sempre quis, então, a Marlene perguntou, assim, por que a Dani não faz uma casa lá pra ela, pra vocês ficarem juntas, né? No caso, a Marlene, lá é roça, né? Roça, assim, é onde eu vou morar, no caso, é bem roça mesmo. E lá, lugar pra Dani construir lá, não falta. Porém, eu respeito, né? Já deixei bem claro pra eles dois, se eles quiserem, tá lá. Eles podem construir a hora que quiser. Só que eu respeito a vontade deles, né? Por enquanto, né? Eles ainda não estão, como que eu vou dizer? Ah, eles ainda não estão decididos, vamos dizer assim, né? Em construir lá. Mas, eu prefiro, deixei bem claro que tá lá, a hora que eles quiserem, podem construir e deixar por conta deles. Na hora que eles resolverem, se eles resolverem construir lá, eu vou achar ótimo, né? Que essa é a única coisa, aliás, que tá me incomodando de morar lá, é o fato dos dois ficarem aqui, né? Mas, eu respeito e deixo a critério deles, pra eles resolverem, né? Porque isso é uma coisa que é bem, como que eu vou dizer? É difícil, né? É complicado. Então, a pessoa própria tem que resolver e decidir se ela quer ou não. Geraldo. Né? Eu anotei os nomes que estavam no perfil, tá bom? Que é dos comentários. Então, o nome que tava, Geraldo, ele falou assim, Olá, Malu, o lugar não tem vizinhos? Que acho que ele observou que tem um, né? Na verdade, lá tem dois vizinhos. Porém, um fica bem do lado lá da casa que eu tô construindo, o outro fica mais perto daquela lagoa lá, da presa d'água. Mas, só que eles não moram lá, né? Vão mais final de semana, vão de vez em quando. Morando mesmo, não tem vizinho nenhum, não. O vizinho mais próximo, acho que tá uns... Um quilômetro, mais ou menos? Mais ou menos. E teve várias pessoas também que... Não foi, não sei se... Foi uma pergunta, né? Perguntaram assim, ah, sua casa não tem... Coluna? Esse daí eu nem anotei o nome de quem perguntou, porque foram muitas pessoas que comentaram assim, Nessa casa não tem coluna, né? Tem que ter coluna. E aí, assim... É, aquela casa é uma casa básica, né? Então, vou construir aquele andar só, não vou construir nada em cima, então... Porque o terreno é grande, né? Se precisar construir, pode construir dos lados, enfim. Então, é uma casa que vai só pegar uma laje ali pra cobrir e pronto. Então, o pedreiro que tá trabalhando lá, achou que tá tudo certo, né? Ele tá acostumado a construir. Achou ok, não viu necessidade nenhuma de coluna, no caso, né? Meu marido também, ele é serralheiro, trabalha com estruturas, essas coisas, e achou ok. Então, eu, sinceramente, tô confiando neles, né? Mas eu fiquei muito assim, muito obrigada, tá bom? Vocês, porque eu vi que foi assim, foi uma preocupação, né? Claro, de querer, de repente, até dar um toque. Mas, até então, tá tudo ok, tá bom? Deus abençoa que tá tudo certo, tô confiando nos dois. E também teve a Micarla. Ela falou assim, ah, porque, né? A casa parece que vai ficar muito boa e tudo, só que ela deixou uma observação que não tem ferragem, né? Realmente, não tem ferragem, porque ferragem, no caso, né? Vai nas colunas. Como não tem coluna, mas aí, como eu já disse, né? Tá ok. E aí, o pedreiro que tá construindo lá, ele já é acostumado a construir naquela região inteira lá. E ele disse que tá tudo certo. Então, é isso, gente. Eu espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas de vocês, né? Se, por acaso, vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar, né? No comentário desse vídeo. Porque, se eu não responder lá no comentário, eu respondo no próximo vídeo que eu gravar de diário de obra, tá bom? E também quero agradecer cada um de vocês, tá bom? Que torceram por mim, que ficaram felizes, né? Com a minha conquista, porque realmente é uma conquista, né? Eu tô muito grata a Deus, tô ansiosa já pra ir fazendo tudo lá. Inclusive, já era pra estar bem mais adiantado. Mas, infelizmente, além de já... Normalmente, é um período de chuva. Esse ano, então, foi um período de muita chuva por aqui. Então, atrasou muita coisa. Mas, eu falo também, assim, que não é que atrasou, né? A hora certa, provavelmente, vai ser quando sair. Porque eu prefiro acreditar que, né? Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, muito obrigada de verdade, tá bom? Pela torcida de vocês, pelo carinho. Por estarem felizes por mim. E espero gravar lá vários vídeos maravilhosos pra vocês. Enfim, vamos acompanhando aí. Que em breve, se Deus quiser, terá... Vamos mudar de ambiente, digamos assim, né? Que a Malu é a mesma, mas muda de ambiente. Então, nós vamos lá agora pra comprar as portas e janelas. Porque eu nem tinha... Eu já tinha me esquecido, né? Totalmente disso que a menina falou mesmo, no dia que nós fomos lá olhar. Aí, meu marido que lembrou que tem que... Ele pede um prazo, não sei se é 15 ou 30 dias pra chegar. E o menino já tá batendo a laje lá. Que já era pra ter sido batida, né? Bem antes, mas como eu disse, choveu muito, não bateu. Aí, assim que... Bater a laje, provavelmente, ele já vai estalar essas portas e janelas. Mas, enfim... Aí, eu vou mostrando pra vocês o andamento. Quando eu for lá, já vou filmar. Vou tentando mostrar pra vocês como que tá acontecendo as coisas por lá, tá bom? E é isso. Vamos embora lá. Vou lá na Leroy, né? Que eu falei pra vocês da outra vez. Olhei lá. E aí, vamos comprar lá mesmo. Já olhamos em outras lojas, olhamos na internet. Mas, no melhor lugar, assim, né? Foi lá mesmo. Então, nós vamos comprar lá mesmo, tá bom? Vamos lá com a gente. Tchau, 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 tchau. E já chegamos por aqui. Agora, vamos olhar. Vamos ver, procurar uma pessoa, né? Nós já olhamos aquele dia mais ou menos, então. Só agora ver também só pros quartos, enfim. Só olhar mesmo com o rapaz e comprar. Achar um atendente. Tá vazio hoje. Bom, chegamos aqui de novo. Mas, ai, a gente chega, tem... Já chega determinado, porém, sempre tem dúvida. E vamos decidir. A hora que eu ver qual que eu vou comprar, a hora que a gente decidir qual comprar, eu mostro pra vocês, porque eu acho que não entrega hoje, né? Então, já mostro aqui mesmo. Pra ver se não, não vou ter como mostrar, né? Só depois que estiver pronto. Ai, ai, gente. Quero comprar essas coisas, é bem chato. Mas, estamos indo. Porque tem muita variedade. A gente vem determinado, chega aqui, o moço fala outras opções. A gente já fica tudo confuso, já. Estamos olhando agora umas fechaduras aqui, olha. Tem várias fechaduras, porque é pra colocar nas portas, né? Umas já vêm com fechadura, outras não. Ai, tem muito detalhe. Não é só comprar umas portas e janelas. Tem todo um... Ai, por enquanto, estamos decidindo qual fechadura comprar. Várias marcas e modelos e preços também. Tem que olhar de uma vez pra comparar preço. Agora, eu vi ali, gente, tem umas fechaduras muito top, viu? Caríssima também, né? Claro. Mas, só pra mostrar mesmo pra vocês. Olha esses puxadores aqui de porta. O tamanho dos puxadores. 600 reais só um puxador desse. Ai, ai. Também tem as fechaduras eletrônicas agora. Olha esse. Vários modelos e negócios. Parece um celular na porta, ó. É tudo eletrônico agora. Fechadura. Bom, não. Essas, né? Que até tem as normazinhas também. Olha aqui. Diferentona, né? Gente, achei esse aqui. Olha, não sabia que ele era assim, ó. É uma batatinha. Já tá... É... Dando um negocinho aqui, ó. Nascendo. Ah, vou levar. Vou colocar pra mim e pra Dani. Ó. É 10 reais cada um desse. Aqui tem vários vasos. Ah, aqui, ó. Não? 89,90. Bem bonitão. 200 reais. Ah, olha esse aqui, olha. Quanto custa esse? A toalha é pra mim, o redondo. 120. 120? É, olha. Bonitão. Ah, é. 119,90. É bonitão também, né? Diferente, ó. Redondo. Redondo, é? Sim. Ah, tem esse também, ó. Tava querendo comprar um desse pra eu colocar lá na sala, mas não. Geralmente são tão caros. Deixa eu ver quanto tá aqui. Esse não tá o preço aqui. Esse branco aqui, que eu acho que eu ia ser legal. Pra mim, ó. Ah, não tem preço. Tem que perguntar. Olha, tem vários. Enormes e vários modelos e tamanhos. Aqui tem de tudo. Ó, esse negócio pra fechar a piscina, a beirada da piscina. Ou fazer fechamento, né? Pra cachorro num lugar que você não quer que os cachorros circule. Bem legal. Ah, tem esses também, de colocar as plantinhas. Pra colocar na parede. Pega esse aqui. Ah, vamos ver. Ah, esse é pequenininho. Vamos, pode ser esse. Tem o grandão e tem esse pequenininho. Ah, tá. Esse é mais completão. Assim, ó. A grade pra colocar nas paredes. Pra pendurar as plantinhas, né? Bonitinho. Tem grande assim. Tem menorzinho assim também, ó. Ah, esse também é bonitinho, ó. Fica bem decoradinho a parede. Ó. Lindos. É, e tem os grandões também, ó. Bem legal, hein? Poder colocar. Aqui eu achei, ó, gente. Essas telas de mosquiteiro. Pra colocar nas janelas, né? Lá em casa eu tenho. Quando entrar mosquito, perrilongo, insetos assim. A Dani tava procurando pra pôr lá na casa dela. Até vou pôr lá com ela que aqui tem. Tem vários tamanhos, modelos e cor também diferentes. Parece que tem até lilás, ó. Esse aqui fica lilásinho. Não dá pra ver na câmera, mas parece que é. Vou falar com ela. Tem também umas velinhas, olha. De cheiro. Tem cintronela. Não sei mais. Mas só tem cintronela, né? É. Todas de cintronela. Deve dar um cheirinho bom. Bom, gente. Vou mostrar rapidinho pra vocês o que eu compramos. O que compramos de fato, assim. O que dá pra mostrar, né? Que tem coisas que não tem no estoque. Tem que esperar chegar. Nós compramos essa porta aqui, olha. Claro que tava sem verniz, né? Essa pra cozinha. Compramos essa aqui, olha. Pra sala. Nesse modelo. Essas, uma pra sala e uma pra cozinha, no caso. Aí compramos assim, olha. Pros quartos e banheiro. Porém, é tudo. Acho que essas vêm igualzinho, né? As de lá que tem que envernizar. Já essas eu não tenho certeza, mas acho que já vem assim mesmo. Então, assim, pras portas internas. Quartos e banheiros. Nesse modelinho, assim. E essa cor também. É igualzinha. As janelas, nós compramos pra casa inteira, eu acho. É, pra casa inteira. Os banheiros, claro, é desse mesmo modelo. Mas são menores, né? Aí nós compramos dessa aqui, olha. Só que nem tudo tem aqui pra entregar. Tem que esperar chegar. Acho que é 30 dias, pelo menos. Então, tô mostrando aqui. Porque eu não vou ter como mostrar pra vocês, né? Só pra... Acho que eu vou conseguir mostrar depois pra vocês já lá na casa. Ó. Madeira. É esse mesmo modelo aqui, olha. Só que... É assim, é claro, que a gente vai levar, né? Bom, gente. Já estamos voltando. Acabou que lá não deu nem pra gravar muita coisa, né? Porque também a gente já tá 3 horas da tarde já. Lá vamos já... Todo mundo com fome. Vamos embora pra casa agora. Compramos ali um franguinho pra... Chegar lá em casa, ajeito tudo rapidinho, né? Pra gente almoçar. Bom, gente. Já voltamos pra casa, ó. Compramos assim. Um franguinho assado. Vou deixar ele ali no forno. Enquanto eu faço um arroz, vou ver. Acho que eu vou fazer só um arroz. E pronto. Pra nós comer com esse frango. Tem um resto de macarrão que eu fiz. Acho que ainda tem. Vou dar uma olhadinha. Mas vou deixar ele lá no forno. Enquanto isso. Prendi o cabelo aqui. Aí agora... O restante das coisas, né? Como eu disse pra vocês. Não dá pra mostrar assim, né? Mostrei mais ou menos lá. Porque é tudo... Vai pro... É encomendado, né? Chega lá. Disse ele que é de 15 a 30 dias pra entregar. Então, acho que já vai entregar direto lá na roça, né? Na obra. E provavelmente eu vou mostrar pra vocês lá. Se vestar, já até colocadas, né? Não sei. Bom, gente, ó. Enquanto eu fiz o arroz. Deu pra dar, ó. Quase que esqueci aqui, mas ficou bom. Do jeito certinho. Já vou pegar daí pra cortar. Agora aqui, olha. Daqui eu fiz o arroz, ó. Fresquinho, né? E pra cá... Tem, olha. Essa saladinha de macarrão que eu tinha feito. Hum, agora vamos comer. Feijão, mas ninguém quer. Então vamos comer o frango com arroz e macarrão aqui rapidinho. Porque já é tarde. Tá todo mundo morrendo de fome. Mas já são quatro horas já. Bom, gente. Então é isso. Depois do almoço, não fiz mais nada, né? Domingão. Aí, só comemos mesmo nosso franguinho com arroz e macarrão. E espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!